Bom dia, eu não sei. Difícil é ficar o jogo todo assim, mexendo. Um santo, um santo, um minuto assim. Vai, Gabi! Pega a bola, pega a bola! Vem, vai! Falei, vai! Vai, cara! 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 Isso aí, isso aí! O time sinta ouvir muito pressão, só é de bola! Fecha, você, quebra! Fecha, você, quebra! Comunicação! Do lado! Vem, Gabi! Ganhar! Fecha no meio, Matar! Fecha no meio, Pedro! Vamos, gente! Vamos, gente! Vamos, Marcelão! Vamos, Marcelão! Que pressão! César! César! Valeu, Marcelo! Valeu, Marcelo! Valeu, Marcelo! Valeu, Marcelo! Agora você vai! Isso! O final, o final, o final! Vai, Gabi! Agora, Rui! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai! Vai! Muito bem! Isso é muito mais fácil, mano. Muito bem. Muito bem, mano. O gajo é lento, mano. Vai, vai. Muito bem. Futa. Gol, Luan. É, viu? Tá bom, Azul? Tá batado. Entra aí. Olha, Gabi. Agora vai. Returado. 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 Vai, Gabi. Returado. Sai mais, Gabi! Sai mais! Sai mais! A dois! Fica julgado! Tá ouvindo, gente! Atenção! Atenção! Não tem problema! Muito tempo! Dá com muito tempo! Não tem problema! Vamos pra cima! Vamos! Nosso jogo! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Com infração do 33 Ar commute UF daậu A TIDADE NO BRASIL Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso! Mostra! Atrás do gol de novo! Organiza de novo! Organiza de novo! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ei! Ei! Movimento! Quebrou! Ei! 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 Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Liberam! Volta, Gabi! Volta! Sai um! Sai um! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Ei! Vem, vem! Vai! Vem, vem, vem! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Com confiança, sai com confiança, sai, top! Fagner, vai dentro, vai dentro, Fagner! Boa! Marcelo, Marcelo, bola aqui no lateral Mais aqui, fecha mais aqui, Torres Gabi, bola aqui no lateral, vai mais para esse lado Guido, não curte o Fagner aqui Fale mais pra frente, não ilude Fagner Tá bom, Mota? Sobe lá, sobe lá, Guido aqui, Guido aqui Gabi sobe, Gabi sobe Gabi no meio, dois dois, não tem problema Gabi, Gabi Gabi no meio, não tempo Gabi no meio, Fagner, eu não tem problema Gabi no meio, Fagner, Fagner Você vai ganhar dinheiro? Gabi, Gabi no meio, não tem problema Gabi no meio, não tem problema Gabi no meio, G1 Gratidão não tem problema Gabi no meio, Eri, o Fagner Vida, corrida Boa bola Vida a bola Vida a bola, Marçal Vida a bola Vida, Marçal Viva, Viva, Viva Viva, Viva, Viva Viva, Viva, Viva Mais perto, mais perto Calma, calma Chega ela, chega, chega Levanta, levanta ela Fica frente, fica frente Boa bola Sobe também Sobe também Vai no meio Vai no meio Tá bom Abre mais, Enzo Sobe, sobe Bota joga Ixi Tá bom, tá bom, bota Próximo, próximo, não tem problema Bota no meio Bota P.H. Esse meio deles é horrível O negão é horrível Agora Agora, Azul Ganhar confiança Ganhar confiança Outro time mais S Fica com S Continuar Gabi, Gabi Fica no meio No meio No meio No meio Isso Não precisa, Gabi Fica com um Fica no meio Volta Pedro Calma, calma Volta, volta No meio Vai mais, Gabi Calma, Marcelo Atrás, filhinha, atrás No meio Boa, 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 boa. Boa bola, Marçal, boa bola Vai pra dentro, vai pra dentro A frente Vai, vai, vai Vai Vem de lado Vem de joia, vem de joia Vem de joia, tá bom, tá bom Vou ter problema Vou ter problema, tá bom Vou ter problema, tá bom Ok, vamos, vamos Tá bom, vai, vai É tudo aqui, mano É tudo aqui, mano Gente Ô Filipe, chega lá Bora, bora Filipe 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 Vai agora, vai agora Pinto, vai agora Vai agora Pinto, precisa Pô azul, pô azul Rabo, rabo, outro lado Rabo, 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 rabo Rabo, 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 rabo Rabo, 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 rabo Atenção Gabriel, Gabriel, inside Olha Confiar, confiar Vai Marcelo, vai Marcelo Tá bom, vou azul Mais preto, Marcelo, mais preto Corrida, Gabi Caralho Caralho, Vini Caralho, Vini Ja Porra, Vini Ah terra Vota, volta Vota, volta Volta, volta Vota, volta Tchau, tchau. Isso, Felipe, isso, tá bom, Felipe, tá bom Abre, 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 abre Ei, ei, ei Tá bom, Felipe, fala com ele, mano, tá bom Tá bom, Felipe, fala com ele, mano, tá bom Tá bom, tá bom, gente, tá bom 90 minutos, gente Tá bom Tá bom, Felipe Tá bom, Felipe, espere, espere Isso, movimentar um pouco Esse lado, tá bom Esse lado, tá bom Vai, dá a bola Já voltou, já voltou Vai, vai, dá a bola Vai, vai, pra dentro Vai, vai, pra dentro Tá bom, tá bom, tá bom Maior, vai, 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 que dentro Essa bola é nossa, essa bola é nossa, vamos, vamos, vamos! É nóis! É nóis! É nóis! É nóis! Joga, joga! Galーン! G behavior! Váว, vávula! Lóg nenhum gab責款! Eles devem entender! Olí vávula! Ó, a 250os do Narva! Er mecha, vávula! Vávula! Curs's 정말 com vastos! Fer zakon deempont upload erhövada Vem fora, fecha no meio Vem agora, vem agora Atrás do um, sem cabo Tá bom Vem, vem agora Vem, vem agora Vem, vem agora Só nosso julgo, gente Só nosso julgo Tá bom Vai, Marçal Vai, Marçal Vai, Marçal Puta que pariu Vai, Marçal Vai, Marçal Respira no meio Respira no meio Bota no trote, bota no trote Olha onde tá a bola, olha onde tá a bola, gente A bola, vai, Marçal Vai, Marçal Vai, Marçal Vai, Marçal Vai, Marçal Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso Zubo, entra. Gabi, Gabi, está no meio. Só olho ele, Marcelo. Só olho. Sem falta. Sem falta. Sem falta. Bora. Desce, Marcelo. Desce, Enzo. Desce, Enzo. Muito bom, Faita. Muito bom, Faita. Puta que caneta. Eu não filmei. Torra, não filmei a caneta. E direita. Puta que pariu. Aqui, aqui, Marçal. Deixa, Marcelo. Vai cá, vai cá, vai cá. My friend. Abre, Marcelo. Saca, saca, de volta. Luga. Essa aí. Vieta. Vieta. Vieta, vieta. Vieta, vieta. Vieta. Tem que entrar no segundo, Vieta. Próximo, tá bom? Muito boa bora. Boa bora, Marcelo. Esse bora, pega. Esse bora no ponto. Porque as duas vagas vai. Atacante vai lá em cima. Ninguém vai. Volta. Fácil, sabe? Passou. Passou. Muito bom, Marcelo. Muito bom. Boa aí, Marcelo. Lateral, lateral. Enzo, enzo. Enzo, mais, mais, mais. Pouco mais, tá bom? Fica aqui, fica no meio, Marcelo. Fica no meio. Boa, boa. Fica no segundo, Fagner. Fica no segundo, Fagner. O que é o que é o que é o que é? Vamos, Marcelo, desce, Marçal, desce, Marçal Bora sair, Marçal, bora sair, Marçal Mostra Ei, ei, Marcelo, faz Pode fazer, Vini, pode fazer Ja, não, 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 não! Miram! Miram! Ey, alguém se pode fazer ORY Ei, ei, ei! Fagner, Fagner! Segunda bora, Fagner! Lá atrás, vamos lá! Fagner, Fagner! Fagner, Fagner! Fagner, Fagner! Fagner, Fagner! Calma, 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 Fagner! Calma, calma! Desce, desce! Sai junto, sai junto! Sai junto, sai junto! Gol, gol! Ei, gol! Vai, Bido! Vai, Bido! Gol, gol, gol! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vira, vai! Vai, vai, vai! Sai junto! Vem moda! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, saia, gente. Vamos lá, vamos lá. Ei, Gabi, com confiança. Com confiança. Vai, Marcos. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Ai, não, Pedro. Leva. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Vai, Marcelo. Fecha no meio. Fecha no meio. Fecha no meio. Porra, para ele levar, ele estava sozinho. Não, né? Fecha no meio. Fecha no meio. Fecha no meio, velho, velho. Fecha no meio. Fecha no meio, velho. Atenção. Vem a bola, hein? Atenção. Não. Ateção na corrida, ateção na corrida, ateção na corrida Gente, Pedro, mais um Boca, 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 Boca E aí, Gabi? Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sobe, sobe, Gabi! Sobe, sobe, Gabi! Sobe, sobe! Gabi! Gabi, Gabi! Come aí, come aí! Isso, Mota! Vai, Mota! Vai, Mota! Isso é isso! Isso é isso! Fala! Fica aqui! Fica aqui! Fica aqui! Fica em meio, Fagda, não! Fica em meio, Fagda! O que você quer? Sim, sim, sim! Com o Guilherme! Abaço! Não vamos lá! Mici! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL